São José do Barreiro São José do Barreiro Ainda conservada São José do Barreiro A fazenda está sendo totalmente restaurada pelo patrimônio histórico São José do Barreiro São José do Barreiro Outra fazenda importante é a São Francisco, datada de 1813 e ainda preservada em sua originalidade Em São José do Barreiro, o programa preferido pela juventude é sair a pé pelos arredores da cidade O objetivo é visitar as cachoeiras e ribeirões propícios a um banho gelado e um descanso E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal